Fala galera, vou jogar isso aqui ó, e hoje, aqui é jogar muito bom, tá, aqui, esse jogar, vou jogar, 10, 10, yes, ou 10, e hoje, é só jogar, o pichão tá aqui, pode, 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 é só pôr assim, não, ah, meu Deus, isso é, ah, seu cachorro, aí, 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 yes, uh, uh, o pichão tá aqui, o pichão tá em onde, aqui, hoje, estenda, não sei quem tá, ah, não sei saber, é meu filho aqui, tem aqui ó, peguei, aqui, 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 tá, e hoje, vou jogar aqui ó, tá, e hoje, vou jogar aqui ó, tá, e aí, tá, e aí, tá, e aí, tá, tá, e aí, 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 tá, e E a louca! E a louca! E a louca! Uhuu! Uhuu! Uhuuu! Tá bom! Tá bom! E um... Posso que esse aqui a volta? E deus! Olha! Ele tem um bricilinho! Um povinho! Veja! Esse aqui! Ah! Esse tem esse zumbi! Zumbi! Que zumbi! Cadê? Cadê o zumbi? Aqui é o zumbi! Esse aqui? É! Esse aqui ó! É! Vou vir embaixo ó! Ah! Ah! Que peça! Turina! Turi é calmo! Ah! Ok! Uhuu! Aqui! Aqui! Nossa! Ele já solta a volta! Não sei já! Ah! Que peça! Boa! Soltagem! É! Esse é lindo! E ó! Tá outro vida! O que ainda aí? Uhuu! Tá! Ah! Tem esse aqui ó! Uhuu! Olha! Qual é o de vida? O que é esse? Vou voar! Ih! Solta! Vem! Veja! 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 Tó! Aqui! Vão! Ae! E por boa! Aí! Vem! 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 Ele morreu! Ah, meu Deus do céu! Não consigo jogar! Nossa, tá cheio de tudo aí! Ah, eu deixei ele aqui, ó! Meu Deus, o pincel roubou! Ah, meu Deus do céu! Tudo! Beleza! Ó, tem, ó! Deixa eu abaixar aqui! Ah! Eu deixei ele aqui, ó! Aqui! E o... Eita! Tá, aqui! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Aê! Yes! Tá cheirendo! Tá cheirendo! Uh! Uh! Nossa, não! Não, não tem! Vou pegar essa aqui, ó! É, não tem essa D! É, não tem essa... É, não tem música! É, não tem isso! E hoje! Aqui é... O oficial! É! O oficial! E hoje! Aqui é que tá cheirendo! Tá... Tá... Tá show oficial! É. Tá show oficial! Nossa! Tossum! Gente, eu volto você, tá? Tanto, já Cadê aqui? Olha, eu tenho aqui, ó Aê, aê Uhul 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 Ah, meu Deus do céu Uhul Uhul Ah Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Não Uhul 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 Eu treinei já Eu não quero fazer Esse aqui é de puta A chão nunca ia ser puta Aí Ei, Deus Tudo cheirando Beleza Uhul Olha só Uhul É Que isso Esse aqui Tá Tem aqui Nossa Nossa senhora Dois Pois, pois, zero, zero Tudo Mas não tem cheirando Tem chão aí, ó Ah, é possível achar Beleza Tem blusa aí, ó Eu sei a blusa Blusa de lei Tem blusa de lei Eu sei isso aqui, ó Luiz Eita, fodão Tá Vou ver aqui Tá Aqui Boa, essa Ah, só que tá assim, ó Aqui tá assim, ó O que tem enxergar A gente tem enxergar A gente tem enxergar Fazendo Seguir Achei Achei Eu só pôr aqui, ó Só pôr aqui Aqui Ai, ai Ai, ai Ai, ai E esse diabo Tá logo, tá achando Ah, vai, vai, vai Ai, ai Ah, vai, vai, vai Ai, ai Ah, vai, vai Ai, ai Ah, ai Eita, o Ai Ai, ai Eu sei! Tá! Nossa Deus! Vou tentar jogar! Ah, tô divertindo! Tô divertindo! Tanto! Que que isso? Que isso? Ah, que choro aí! Que beleza! Ué, eu posso ir nascer aqui! Yes! Que eu sei! Vou ver! Olha lá! Olha, fala oi! É! Tá tentação aí! Eu posso ir nascer aqui! Ah, meu Deus! Eu não consigo ainda! Tá! Esse aqui nascer! Eu vi! Olha! Eu vi! 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 Hum! Eu vi! Uuuu! Eu vi! Por aqui, põe, nossa E tem daí Ah, picha perto Por aqui Põe Uhul 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 Tá boa, beleza Oh, yes Uhul Beleza Deus do céu Olha quem tem ali Olha quem tem Uhul 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 Tá Tá Eu sei jogar isso aqui Ah, vou Uhul Uhul Eu tenho seu dedo Uhul 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 Ae, yes Uhul 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 Ah, derou Que céu Tá Ah, peraí 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 Tá, eu vou jogar Tá Vou te juntar Tá Tá Entendi Ah, tô se enchendo Tá Eu tô no telefone Tá Gente Vou te ler Tá Posso me botar Você Tá E E Tchau Tchau Tchau